Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra responder uma dúvida aí que eu vejo muita gente tendo, né? Nas redes sociais, me perguntam aí no meio privado. O seguinte, eu posso sair de Portugal antes de estar legalizado? Eu posso visitar outros países da Europa num período que eu estou como turista? Viviane, eu posso sair e voltar antes da minha documentação definitiva sair? Então, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou tentar esclarecer pra você um pouquinho essas dúvidas. E vamos que vamos! Então, gente, eu tô aqui hoje pra poder falar com vocês essa questão sobre poder sair de Portugal, poder sair da Europa antes de estar legalizado. Quanto tempo a gente tem pra poder entrar e sair de Portugal? Quando a gente chega em Portugal, a gente quer aproveitar e ir lá na Espanha, que é pertinho, né? Faz fronteira aqui com vários distritos, né? Que fala que eu ia falar estado, mas estado aqui é distrito, cidade aqui é conselho e bairro aqui é freguesia. Eu acho que é isso. Calma, portugueses. Me desculpa se eu falei alguma coisa errada, porque os portugueses não me perdoam, não. Quando eu falo alguma coisa errada, vem lá e puxa a minha orelha. Seja nos comentários, seja lá no meu curso que eu faço, né? Então, assim, desculpa se eu falei alguma coisa errada. Tô tentando sempre aprender. Também estou na busca pelo conhecimento, tá certo? Também estou aqui em Portugal há pouco tempo. Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui em dezembro de 2021. Cheguei em maio de 2021. Pra quem não conhece um pouquinho a minha história, vou deixar o vídeo aqui pra vocês conhecerem um pouquinho aí da história da Viviane, tá certo? Então, assim, tenham paciência comigo também. Mas, então, gente, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre essa possibilidade aí da gente entrar em Portugal, né? A situação hipotética que eu vou colocar aqui pra vocês hoje é a seguinte. Cheguei em Portugal como turista, certo? Entrei em Portugal como turista, com a passagem de ir de volta, com a reserva do hotel dos dias que eu vou ficar, que eu vou voltar para o Brasil, com o seguro viagem, né? Com tudo direitinho. Comprovando o valor aí por dia. Ou se eu não tenho a reserva do hotel, eu tenho uma carta convite, né? Na casa da pessoa que eu vou ficar. Pra quem não sabe o que é carta convite, vou deixar o link pra você aqui. Não clica agora, não sai do vídeo. Se não, o YouTube não computa minhas horas. Não é inscrito no meu canal. Se inscreve, por favor. Muito importante pra mim. Não custa nada. É de graça. Deixa aquele like. Se você tá aqui grudadinho comigo, é muito importante pra mim. Ativa o sininho da notificação. Deixa aí nos comentários o que você tá achando do meu canal. O que você tá achando aí dos conteúdos que eu venho trazendo pra vocês. Gratidão é a palavra sempre. Então, vamos lá. Você entrou em Portugal, dessa maneira, como turista. E aí você resolve ficar aqui em Portugal. Gosta do país, decide ficar por aqui. Seja por N motivos que for, você começa a pensar na possibilidade de não voltar na data daquela viagem. Na data de volta da sua passagem aérea. Até aí? Todo mundo acompanhando? Tudo direitinho? Consegui me fazer entender? Então tá bom. Então vamos continuar. E aí o que que acontece? Você começa a assistir os vídeos do canal da Vivi em Portugal. Vivi em Portugal, não me abandona. Pra poder ver a questão da sua legalização. Vou deixar o vídeo aqui que eu coloco a ordem dos documentos. Pra você começar a entender mais ou menos. A se familiarizar com os nomes da documentação aqui em Portugal. Lembrando sempre que aqui no meu canal. muito conteúdo legal, muita dica de qualidade pra você maratonar aí. Faz uma pipoquinha sábado e domingo. Senta aí na sua cama, deita aí na sua cama, senta aí no seu sofá. Pra poder assistir os meus vídeos. Seja aí no celular, seja na televisão. E qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar lá no Instagram. Entra lá o mesmo nome aqui do meu canal. Arroba Vivi em Portugal. Qualquer dúvida que você tenha, eu tô sempre à disposição. Depois de assistir os meus vídeos. Inclusive os anúncios. Que é muito importante pra mim os anúncios. Pra poder pingar um dinheirinho aqui no meu canal. Tô muito feliz. Graças a Deus já chegamos à monetização. Graças a vocês que estão aí do outro lado da telinha. Tá certo? E aí você começa a ver os documentos. Pra poder tirar, né? O primeiro documento é o NIF. Que se equivale ao nosso CPS aí do Brasil. E aí você começa a ver os documentos. Pra poder tirar, pra se legalizar. E aí é que começa a surgir a grande dúvida. Porque você vai tirar o NIF. Até então você tá como turista. O prazo que você tem pra ficar aqui em Portugal como turista. Sem dar entrada em legalização. Sem estar trabalhando, né? São 90 dias. Três meses. Prorrogável. Sim. Prorrogável. Por mais 90 dias. Então o total que você pode ficar aqui em Portugal como turista. São 180 dias. E ao meu ver. Isso é que cria um pouquinho de confusão na cabeça de vocês. Por quê? Ah, Viviane. Mas se eu tô dentro dos seis meses como turista. Então eu posso. Eu posso visitar Espanha. Eu posso visitar Alemanha. Eu posso ir até Paris. Eu posso... Gente, não. Por que a resposta é não? Porque você não vai ficar aqui esse tempo todo sem dar entrada na manifestação de interesse. Que é a maneira mais utilizada de você se legalizar quando você vem pra Portugal como turista e resolve morar. Tá certo? Então tem um vídeo aqui falando da manifestação de interesse. Se você tá meio perdido. Caiu de paraquedas aqui no meu canal. Não tá entendendo nada que eu tô falando. Fica tranquila. Quando acabar esse vídeo. Você vai procurar aqui os outros vídeos. Os cards. E você vai começar a entender o que eu tô falando. Então, a partir do momento que você chega. Logo vai começar a tirar a documentação. E vai dar entrada na sua manifestação de interesse. Pra poder começar a procurar o primeiro emprego. Pra poder se cadastrar nos sites de emprego. Enfim, você já não está como turista. Já que a sua manifestação de interesse é o que? Uma manifestação. Você tá dando entrada numa solicitação de moradia. Pra poder tirar o título de residência. Pra você ter autorização de residência pra morar aqui em Portugal. Então, a partir do momento que você dá entrada na manifestação de interesse. A gente não está mais aqui em Portugal como turista. Você tá entendendo a diferença? Então, depois que a gente dá entrada na manifestação de interesse. A gente, a priori, em via de regra. A gente não pode sair mais de Portugal. Então, a gente não pode ir até a Espanha. A gente não pode ir até outro país. Pra fazer uma visita. Pra ir de ônibus e pra voltar. Gente, essa é a regra. Isso é o certo. Agora, é claro que eu já sei que eu vou ter enxames de comentários ou de mensagens pra mim aí no meu privado. Dizendo, ah, Vivi, eu fui. Mas não aconteceu nada. Não, Vivi, não tem controle na fronteira. Como a gente já viu até uma youtuber recentemente. Que eu não vou falar nomes. Dizendo que não tem controle na fronteira da Espanha. Gente, essa foi a experiência dela. Não digo que tá errada. Porque cada um relata a sua experiência. Eu venho trazer sempre com vocês a minha experiência também. Mas com um cuidado maior de falar pra vocês qual é a regra. Qual é a lei. Então, em via de regra, a gente não pode sair do país sem estar com a manifestação de interesse aceita. Porque depois que o SEF marca a gente. A gente vai na entrevista pra poder sair o documento. E a gente recebe autorização de residência. Aí a gente já está legal no país. A gente deixa de estar irregular. Mas hoje, não sei te dizer se por conta da pandemia. Ou pela demora do SEF. Pelas alterações que estão tendo. Essa legalização tá demorando em torno de um ano e meio, dois anos. Então, ah, Viviane, nesse período aí da legalização. Até a minha manifestação de interesse aceita. Eu também não posso ir ao Brasil? Não. Via de regra, você não pode sair de Portugal. Seja pra dar um pulinho aqui do lado, na Espanha. Seja pra ir ao Brasil e resolver alguma coisa. Mas, gente, cada caso é um caso. Eu tô falando pra vocês a regra geral. Existem várias exceções, tá certo? Então, assim, dependendo dessa situação, dependendo do seu caso. De repente, alguma questão de doença. Alguma questão de filho. Alguma coisa que você tenha que realmente uma viagem essencial pra ir até o Brasil. O que é que eu te indico? Procura uma assessoria. Procura uma pessoa especializada. Eu indico de coração, porque eu gosto muito dele. Eu contrato serviços dele, vira e mexe, né? Que é o doutor Felipe Vigo. O Instagram dele, vou deixar escrito aqui pra vocês. É arroba Vigo Felipe. Ele é maravilhoso. Ele faz a consultoria. A especialidade dele é a imigração. Ele faz a consultoria dele por videoconferência, se você preferir. Tem um agendamento direto lá no Instagram dele. Você pode mandar um e-mail também, solicitando um orçamento. Não estou ganhando nada. Indico porque realmente admiro o trabalho dele e acho que vale a pena cada centavo que ele cobra. Cada centavo não, cada cêntimo, né? Porque aqui é euro. Então, assim, eu indico de coração. Cada caso é um caso. É claro que se tiver um caso excepcional, alguma coisa que você tenha que realmente saiu do país, você pode entrar em contato com o profissional. Eu indico o doutor Felipe, você pode entrar em contato com qualquer profissional. Por quê? Porque ele vai peticionar, ele vai fazer um pedido junto ao SEF. Ele vai estudar o seu caso, vai ver realmente da urgência. Vai te dizer quais os documentos que você vai precisar apresentar pra ele poder fazer essa apresentação ao SEF. Ou se você achar que você, por conta própria, você sozinho consegue fazer essa solicitação. Cada caso é um caso. De repente, você consegue. Agora, via de regra, o que eu queria deixar claro pra vocês aqui nesse vídeo é que não, gente, não pode. Depois que a gente dá entrada na nossa legalização, mesmo antes dos 90 dias, mesmo antes dos 180 dias, se a gente deu entrada na nossa manifestação, a gente não está mais aqui em Portugal na situação de turista. Então, pra gente, não serve mais a situação. Ah, não, Vivi, eu quero ir pra turistar, eu quero ir ficar aí 90 dias mesmo. Eu tô indo com uma reserva boa, eu tô indo com bastante planejamento. Tem um vídeo aqui que fala do planejamento. Então, assim, eu já reservei uns euros aí pra eu poder curtir a vida. Então, eu posso ir pra outros países? Beleza, gente, pode, pode pegar um ônibus, pode pegar, aqui é autocarro, né? Pode pegar um autocarro, pode pegar um comboio, que aqui é o trem, pode pegar, alugar um carro, né? Você, na hora do aluguel lá, você fala que você vai sair de país, eles fazem essa pergunta. Lembrando que pra dirigir fora aqui de Portugal, aí sim você precisa do PID, tá? Aquela permissão internacional pra dirigir. Aqui dentro de Portugal não tem necessidade, tá? As pessoas falam que o prazo com PID aumenta. Tudo mentira. O prazo da sua CNH pra você dirigir ou com PID é o mesmo. Eu tenho aqui um vídeo que eu falo sobre a troca da carta de condução, tá? Se você tiver curiosidade, pretender comprar um carro aqui em Portugal. Mas, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Aí, nessa situação, vai turistar, não vai ver documento agora, não quer saber de legalização agora. Depois eu penso nisso. Depois dos 90 dias, dos 60, do prazo que você quiser passear, sair do país e voltar. Depois disso, Vivi, é que eu vou começar a ver documentação. Depois disso é que eu vou tirar a missa, abrir conta em mão. Beleza, aí você pode, tá? Esquece tudo que eu falei até agora e começa do zero a partir aqui do vídeo. Então, assim, como eu falei pra vocês, cada caso é um caso. Mas eu espero que eu tenha sido bem didática nesse vídeo. Que você tenha conseguido entender a mensagem que eu trouxe pra vocês, tá bom? E é isso aí. Vamos sempre agregando, buscando conhecimento. Anotando aí no caderninho as dicas que eu te dou. E vamos que vamos. Gratidão é a palavra. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.